É um país muito preconceituoso, eu senti isso quando o Gael chegou pra mim e foi chocante, porque era uma parada muito, né, a gente tava ali, a Azul tava pintando a unha, ele chegou pra Azul e falou, pô, eu quero pintar também, mamãe. Aí a gente foi lá e pintou uma de vermelho, das coisas que ele escolheu. Eu postei, eu lembro disso, o que eu recebi de coisa, mas de coisa que me deixou mal, eu sumi dois dias da internet, eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô lendo esse tipo de coisa. Não, é bem complicado. De levar aquela parada pura e simples pra um caminho que não tem nada a ver. Então por isso que eu falo, eu também tô aprendendo, pô, eu dou risada e tudo mais e aprende, vamos comunicar de forma leve, porque a gente tá aqui pra aprender. Tem que ser leve, né? Exato, e que legal que você como pai fez isso de tipo, ah, Gael, você quer pintar as filhos, vem cá, filho, vamos lá. E é isso, brinco na orelha, meu pai usava brinco na orelha nos anos 50, ele morava no interior de São Paulo, ele falou que a galera olhava assim, tipo. Ai, gente, tem muita coisa pra gente desconstruir, entender aqui. Entendeu, e olha como mudou, 50 anos depois, o que virou, então é isso.